Bem-vindos todos que estão descobrindo as belezas da vida adulta. Bem-vindo você, meu amigo, que não só passou a se interessar, mas também a falar com as plantas. Que tem idade pra fazer imposto de renda e pra ter uma bela de uma frigideira. E que agora cozinha. Cozinha mesmo. Bem-vindo à fase tramontina da vida. Tchau.